Kit Harington confessa que Game of Thrones afetou sua saúde mental. O ator inglês Kit Harington, que ficou conhecido como o John Schnorr de Game of Thrones, assumiu ter enfrentado os problemas de saúde mental durante e após o término da série divido entre 2011 e 2019. Em entrevista ao podcast TG Skagler Show, o ator de 34 anos confirmou que fez uma pausa na carreira após o fim da série para se recompor. Eu passei por alguma dificuldade de saúde mental depois e durante o fim de Game of Thrones, para ser sincero. E eu acho que isso teve a ver diretamente com a natureza da série e o que venho fazendo há anos. Fiz uma pausa e depois de Goethe pensei, não quero trabalhar por um ano, quero realmente me concentrar em mim mesmo. Estou muito feliz por ter feito isso, ele revelou. Logo após o final das gravações, o site Page Six descobriu que o ator tinha se internado numa clínica de reabilitação. Um representante confirmou à revista Peoply de 2019 que Harington entrou em tratamento para trabalhar em alguns problemas pessoais logo após a série sair do ar. O papel e especialmente o nível de fama em que ele foi colocado era muito para alguém tão jovem e recém-saído da escola de teatro, disse uma fonte de publicação na época. Agora, Harington contou que ao retornar às atividades de 2020, analisou quais projetos gostaria de fazer, mas acabou tendo que adiar os planos de retorno ao trabalho devido ao início da pandemia do novo coronavírus. Quando eu estava querendo voltar ao trabalho, a pandemia começou e eu pensei, pelo amor de Deus, se divertiu o autor. Harington será visto a seguir no episódio da segunda temporada Antologia Modern Love, que chega em 13 de agosto no Amazon Prime Vídeos e como Danny Richman, o herói cavaleiro negro no filme da Marvel Os Eternos, que estreia em 5 de novembro nos cinemas. Pessoal, não venha com essa moda de, ah, eu estou com um problema mental. É a mesma coisa o negro que finge ser vítima de racismo, o homossexual que finge ser vítima de homofobia. Agora, para o homem, bom, como agora muitos homens, como não são da raça negra, não tem como fingir ser vítima de racismo. Como não é homossexual, não tem como fingir ser vítima de homofobia. Como não é uma mulher, não tem como fingir ser vítima de machismo ou, sei lá, daquelas pautas feministas lá. Aí, como é o homem da raça humana, um homem, aí qual é a nova moda? Bom, se não tem uma desculpa, vamos criar uma nova desculpa. Vamos fingir que nós estamos com problemas mentais, com problemas psicológicos e psiquiátricas. Olha, cuidado pessoal, muitos homens, como não são de nenhuma minoria, pode muito bem fingir ser eficiente mental, para ter desculpa do fracasso. Pessoal, eu estou desempregado, só um exemplo. Eu faço vídeo para tentar ganhar dinheiro no YouTube. Eu estou desempregado. Mas eu me lembro que quando eu era funcionário do supermercado, eu fui impedido de ser promovido. E agora que eu estou desempregado, não consigo emprego. Se eu fosse negro, eu poderia fazer falsa acusação de racismo. Se eu fosse homossexual, eu poderia fazer falsa acusação de homofobia. Se eu fosse uma mulher, eu poderia fazer falsa acusação de machismo e aquelas outras coisas da ideologia feminista. Se eu fosse deficiente físico, eu poderia fazer falsa acusação de preconceito e discriminação contra o deficiente físico. Se eu fosse gordo, eu poderia fazer falsa acusação de gordofobia. Bom, não sou de nenhuma minoria para fazer uma falsa acusação. O que eu poderia fazer? Fingir ser deficiente mental. Mentir que eu tenho problemas psicológicos, psiquiátricas. Eu mesmo posso fazer uma falsa acusação para mim mesmo de deficiência mental. Mentir que eu tenho problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Eu vou fazer isso? Não. Eu vou batalhar para ter sucesso na vida. Eu não vou fingir ser deficiente mental como desculpa do fracasso. Mas muitos homens, como não são de nenhuma minoria, qual é a desculpa perfeita? Bom, saúde mental. Não é negro para fazer uma falsa acusação de racismo. Não é homossexual para fazer uma falsa acusação de homofobia. Não é gordo para fazer falsa acusação de gordofobia. Não é uma mulher para fazer falsa acusação de machismo e daquelas pautas feministas. Então, qual é a desculpa perfeita? Saúde mental. Problemas psicológicos. Problemas psiquiátricos.